Desde a tarde da última quinta-feira, a população que trafega entre Ariquemes e Porto Velho enfrenta problemas com a cheia que ocorreu no Rio Jamari e que, de certa forma, afetou um trecho da BR-364. Com a lâmina d'água que chegou a quase dois metros de altura sobre a pista, o local foi interditado e um congestionamento grande se formou de ambos os lados da Rodovia Federal. Com isso, foi necessário à Polícia Rodoviária Federal solicitar ajuda nas redes sociais para conseguir mantimentos para os caminhoneiros que estavam ilhados na BR. Com toda essa situação, foram iniciados os trabalhos de elevação da pista para que possa ser feita a liberação do trânsito. Os trabalhos estão sendo realizados pelo DENIT e o DR de Rondônia em aproximadamente 500 metros da BR-364, entre os municípios de Ariquemes e Porto Velho. O trânsito foi liberado em meia pista durante a madrugada e, no início da manhã, foi interditado para a retomada das obras. O trecho de alagamento, que está no ponto do quilômetro 540, por mais ou menos meio quilômetro, ele está fechado durante o período do dia para obras. Então, meia pista de alteamento já foi concluída em um trabalho do DENIT com o apoio do DR aqui de Rondônia. E, no período da noite e madrugada, foi liberado o trânsito para desafogar a quantidade de veículos que estavam parados na região. Agora, durante o dia, as máquinas voltam a trabalhar com força total para tentar encerrar, concluir as obras que estão previstas para a conclusão no final do dia de amanhã. Mas eles estão acelerando para entregar o mais rápido possível. E, se não concluir hoje, no período da noite, das 22h às 6h da manhã, a meia pista que existe vai ser liberada para trânsito novamente. Então, libera a meia pista em operação pareciga para que os caminhões, ônibus, veículos de passeio, motocicletas possam passar e seguir viagem. E, se não, libera a meia pista em operação pareciga. E, se não, libera a meia pista em operação pareciga. E, se não, libera a meia pista em operação pareciga.